Fala pessoal, olha aqui, e aí Gabriel, beleza? Beleza. Pode ter um papo aí? Boa. Tá sentado no onde? Caralho. É, o Aira, né? E o pai vai mostrar o que pra nós aqui? O esquema que a gente fez aqui, a adaptação, né? Da câmera. A câmera. Vai lá, faz aí. Vamos falar assim, câmera 360 graus, né filho? Mas a gente não usa 360, tá bom aí, tá? É, porque pra ser 360 graus a gente teria que colocar na frente e diminuir o bastão, né? É pra diminuir? Aí, não. Aí o que acontece? A gente colocou, isso aqui é uma peça que vai naquelas cadeiras que tem a roldana. Vamos focar aqui, né? E aí nessa aqui... Não, não precisa não, pode deixar lá. É. Aí eu cortei um pedacinho do cano aqui, fiz um furo com uma broquinha de seis e põe um parafãozinho atravessando. Essa aqui, ó, essa pecinha aqui, pega aqui, segura aqui, é a parte do freio da rodinha, porque a rodinha não tá andando. Aí o que acontece? Tirei a rodinha, peguei um cano, vamos ver se eu consigo tirar aqui com uma mão só. Tá? Você pode, João? Pera aí, depois a gente tira. Tira aqui, segura aqui. Tira pra nós aí, Gabriel. Cuidado. Vamos mostrar aqui. Vamos colocar aqui. Aí. Tá bom, não precisa nem apertar. Aí ficou assim, ó. Coloquei um cano, isolei com fico isolante, só eu dei um cano, esse cano tá soldado aqui nessa peça. Põe, coloca a mão na pecinha que eu vou mostrar. Aqui. Roda aí. Isso. E ele roda. Aí você fala assim, ó, porque ele tá meio torto? Porque eu tive que dar um grauzinho, porque o caiaque, o buraco não é alinhado. Tá bom. Coloca aí. Aí tem uma marcação que eu coloquei. Aqui, ó. Pra dar um nível, ó, certinho. Dá licença. Aí a gente empurra aqui. Né? Aí encostou lá. Tá no nível. Aí vocês tão olhando aqui o fio aqui, né? Tá vendo esse fio aqui? Esse fio aqui faz o que, Gabriel? Pera aí. Antes de tudo, esse é um bastão, viu? Comprei no Mercado Livre. Ele é de aumento. Ó. Regula pra nós aí, Gabriel. O que que você fala aí? Ficou legal? Ficou legal? Travou. Isso é a vantagem do bastão de aumento. Eu ia fazer com bastão de caminhada, mas isso aqui foi achando apropriado. Aí é só apertar só. Abaixa mais um. Você pode reduzir mais ainda. Não. Não, é só de baixo. Isso. Travou. Aí você... Tá dando aquela remada. Aí você joga a câmera aqui, ó. Encosta lá. Encosta lá atrás. Não. Só encosta ela lá. Isso. Empurra. E aí ela fica ali, ó. Quietinha no canto. Se quiser levando aqui. Aí vocês estão vendo um fio aqui, né? Pera aí, Gabriel. Vamos abrir aqui um pouquinho. Préber aqui um pouquinho mais. Tá bom? Já deu a altura. Não precisa muita coisa, não. Aperta. Aperta. Agora lá. Adaptação que a gente fez. No outro vídeo você vai estar vendo. Um que foi as instruções melhores. Tá bom? Deixa assim, Gabriel. Aperta o botão lá e liga a câmera pra nós ver. Ligar? Ligar. Não. Lá no botão lá. O botão mesmo? Pera aí, pera aí. Olha aqui. Vamos imaginar que acabou a bateria do celular, tá bom? Uhum. Acabou a bateria da câmera aqui ou do celular. Não precisa erguer muito. Senão fica muito longe e eu não consigo filmar você. Tá. Aí. Vamos imaginar. Aí tem um botãozinho preto em cima. Vamos ver se ela vai ligar. Em cima aí. Foi. Foi. E aí? É. Deu certo, hein? Deu. Vale a pena assim agora? Será que acaba a bateria agora? Não. E aí? O que você fala pra rapaziada? Fica da hora, hein? Pra terminar? Vamos lá. Vamos terminar o vídeo pra não ficar grande, né? Deixa o like, se inscreve e compartilha o vídeo. E... Falo. Tchau. E aí, rapaziada. Tudo bem? Olha como ficou aí o bastão 360 graus. Coloquei aqui, ó. Naquela marcação que eu mostrei lá no vídeo. E aí eu posso andar. Vamos lá. Olha aí, ó. É desse jeito. Olha aí, ó. Posso filmar pra cá. Tô indo assim. Pra lá. E ficou desse jeito. Viu como ficaram? Hoje não tem peixe, viu? E aí ficou assim, ó. Navego, viro pra cá. Mostro meu peixinho. Dá uma limpadinha na câmera. Aí volto pra cá. Tchau, tchau. 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 Obrigado.